Eu penso que quem tem estado atento a este campeonato, se calhar 99% tem a mesma opinião e portanto nós ficamos satisfeitos com a opinião das pessoas que estão ligadas portanto ao futebol e que tenham uma opinião que é aquela que o treinador Jorge hoje tem, porque já afirmou que o Sporting tem sido a melhor equipa deste campeonato e tem justificado o jogo do jogo.